E aí começamos trabalhando a ideia do que a política pode fazer e mostrando como nossa cidade se encontra. Eu atribuo muito a esse esclarecimento que foi feito à população e à vontade de mudança do povo. Essa aí foi fundamental nessa caminhada. Então, nosso plano de governo foi montado justamente baseado nas necessidades do povo. O povo ia para os eventos e dizia o que precisava em cada localidade. E aí a gente já tem um norte de como começar a atuar, agora que eleitos, a partir do 1º de janeiro, em cada comunidade específica. Olhando a cidade de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Não só a sede em si e o maior interior, como todos os povoados também têm essa visão. E fizemos o plano de governo baseado nessa conversa que tivemos com toda a população. e de porta em porta é quando a gente passou também. Vou manter o diálogo sempre com elas também, que é justamente para manter essa participação do povo ativa na política. Política transforma a sociedade. E não só é de 4 em 4 anos. A política é feita todos os dias. Então a população tem que estar incluída, sim, todos os dias na política. E é esse o nosso lema de gestão, participação popular durante todo o percurso desses próximos 4 anos para o melhor desenvolvimento da cidade. Ouvindo sempre o povo e trabalhando pelo povo. Ouvindo sempre o povo e trabalhando pelo povo. Ouvindo sempre o povo e trabalhando pelo povo. Ouvindo sempre o 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 povo. Obrigado.